...parte aqui que você não tá entendendo. Mas assim fica muito melhor. Vocês são muito burrinhos, hein, cara? Sério, cara, é isso? Vambora. Seus corpos frente a frente são por vezes duas ondas e a noite o oceano. Seus corpos frente a frente são por vezes duas pedras e a noite o deserto. Ah, que gracinha! Que coisa mais linda, rapaz! Seus corpos frente a frente são por vezes narrais. Ah, Lenin, que pergunte! E a noite é relâmpago. Meus corpos frente a frente são por vezes dois astros que caem em um céu vazio. Que gracinha! Coitado do Otávio Paz! Ué, por que, professora? Não, como declamador, você morreria de fome, Vladimir. Só ele mesmo, cara. Senta aí, senta aí, rapaz. Oi. Viu a Edith? Não, Stefania. Você sabe se ela tá bem? Não, não muito bem. Cortesia do meu irmão. Stefania Lascurã, como sempre, silêncio, por favor. Bom dia. Bom dia, Leão. Como você está? Bem, professor. Um pouco nervoso também. Não se preocupe, o seu trabalho está excelente. Obrigado, professor. Bom, vamos começar com a sua apresentação. Claro, claro. E sente-se, por favor. Tá bom. Ou quer ficar em pé? Não, não, é, tudo bem. Não devem demorar, senhor. Tudo bem, faltam cinco minutos. Eu vou trazer o seu chá. Beatriz? Sim, senhor. Eu quero que mande um buquê de flores pra minha casa, pra Ana. Claro que sim, para quando? Pra hoje, pra amanhã, depois de amanhã, todos os dias. Para todos os dias, então. Por favor. Sim, algo mais? Não. Ah, perdão. Como vai com o Bruno? Ai, caramba, senhor. O que acontece aqui é bem. Tem coisas que me dá muita vergonha de falar com o senhor. Vergonha de falar comigo, eu entendo. Eu entendo perfeitamente. Eu tenho tudo, tudo a ver com o Bruno. O que aconteceu com o senhor Bruno, hein? Eu não sei. Ai, é capaz de ter acontecido um milagre e operaram o cérebro dele. Manoelazinha, já te disse que você tá muito linda hoje? Já sim. Muito bonita. Muito impressionante. Manoela, me diz uma coisa. Você ainda tá chateado com o Bruno? A história com ele já não tem um tempão? Ai, e o fofoqueiro surgiu de onde? Eu sei lá. Eu só tô dizendo. E pelo que dá pra ver, o Bruno já encontrou outro. Você acha? Outro cafezinho, doutor Corcoeira? Eu aceito, Dorival. Diana. Uns biscoitinhos. Gostou? Ela é muito bonita, não é? Com todo respeito. Sim, Dorival. Muito bonita. Bom, e como foi de férias, doutor? Muito bem. Eu estive na Europa com a minha esposa. Mas é claro, né? Com certeza, com a grana que o Dorival te dá, né, querido? E aí, ele ainda não abriu? Não, amiga, só tão falando de besteira. Tá demorando muito. É, amiga, eu sei. Mas cedo ou mais tarde eles vão ter que falar de negócios. Pra isso que ele veio, vão falar. Eu vou continuar aqui de olho. Sim, 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 mas nós ainda não falamos de negócios. Como o senhor sabe, neste ano tivemos um momento do custo de vida e... Bom, eu vou pedir só um pouquinho mais, Dorival. Uns cinco por cento mais. Eu estava pensando em pedir uns quinze. O problema é que no departamento as coisas estão ficando muito complicadas com as licenças dos chamados mercados negros. Você sabe que a Chicago não deveria funcionar. Mas é agora. Agora, presta atenção, Ana. Tenho certeza que vai dar certo. Bom valor, mês após mês e após mês, não é? É uma coisa que eu agradeço, mas, como eu disse, eu preciso de quinze por cento a mais. Dez. Doze. Ele está começando a ficar nervoso. Vai, vai, vai. Está bem. Eu gosto que a gente se entenda. Yes, yes. Perfeito, perfeito. Com isso, eu não vou ter nenhum problema e ninguém vai fechar a Chicago de repente, certo? Você sabe que não, meu bom Dorival. Perfeito. É bom tê-lo do meu lado, doutor. Bom? Yes, 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 yes. Agora sim, agora sim, agora sim. Está tudo ali no computador, não está, Johnny? É chapa quente? Agora a gente pegou ele, Johnny! Faltam três minutos, Fernando, mas os outros não chegaram. Dos males, o menor. Obrigada, então eu sou burra. Não, não, perdão, eu não disse isso. Desculpe, Isabela, já está se sentindo melhor? Perfeitamente bem, por quê? Porque ontem, na minha casa, você enlouqueceu. Ai, Fernando, não exagera. Não exagera? Eu? Não, meu Deus. Isabela, será que você está bem da cabeça? Claro que eu estou. Por que me perguntar assim? O que você tem? Será que é porque você é vice-presidente da empresa? Eu acho que é por isso. Meu trabalho é impecável, Fernando. Não pode me reprovar em nada. Vamos mudar de assunto? Sim, vamos, claro. Beatriz. Fernando, sabe qual é o sobrenome do... Ai, é aquele homem que trabalha na sua casa. Trabalham muitos, qual? Eu sei, mas é o que conserta as coisas. Ah, Juan, o Johnny. Esse aí é isso. Isabela, você conhece ele desde que nós fomos a Chicago, meu Deus. Tá, mas eu não lembrava o sobrenome. Qual é o sobrenome? Juan Gutierrez, se chama Juan Gutierrez. Por quê? Perfeito. Beatriz, o que foi? Doutor Torres? Perdão, perdão. Tinha muito trânsito. Essa é a desculpa mais antiga do mundo, Torres. Se tem trânsito, levante mais cedo da sua cama e saia antes da sua casa. Sente-se, por favor. Sim, senhor. A Brenda ainda não chegou, mas vamos começar. Sim, senhor. Direto sobre o investimento financeiro. Anda aí, corre. Eu já vou, tá bom? Não vai apagar essa gravação, hein? Que absurdo. Eu vou cuidar disso como se fosse o meu tesouro. Cala a boca, o Tarcísio tá chegando. O que? O Tarcísio tá chegando. O quê? O que estão fazendo aqui? Como assim? Peraí. Olha só. O meu querido, o Dorival mandou me avisar que era pra eu acertar a minha roupa. Eu tô aqui, ué. O que você tá escondendo aí? Não, nada, nada. É a minha roupa, Tarcísio. Tarcísio, Tarcísio, Tarcísio. Tarcísio, você já contou pro seu Dorival o que aconteceu? O que você tá falando? Como do quê? Do seu encontro com a Diva. Claro que eu já disse. Ah, você falou que a Diva te tratou feito um saco de batata. Sabe de uma coisa? Eu acho que não contou. Então, eu mesma vou lá contar. Não, 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 Jini. Peraí, eu fico com vergonha. Então, tá bem. Eu não vou dizer nada. Obrigado. Tá esperando o quê? Vai embora. Deixa a gente em paz, circulando. É, não tem que ficar medo da gente não sentiar, não. Eu, hein? Amiga! É, você é da nada, garota. Você é das minhas, sabia? Maravilhosa. O que achou? O que achou? O que achou da minha namorada, hein? Sua namorada? Ah, e pra mim ninguém perguntou se eu quero ser sua namorada. Como assim? Tem alguém mais? É, tem. Não, porque comigo deu tudo certo, né? Eu já tô com a minha aliança aqui na mão, mas eu entendo que tem gente lenta. E olha pra mim, amiga, aqui não tem nada que brilha. Brilha. Pega, amiga, pra você brilhar. Pega. Vambora, gente. Vamos sair daqui. É um trabalho muito simples. Preciso que descubra o endereço de um tal Juan Gutierrez. Eu sei que ele mora no subúrbio e o chamam de... John Remy. Ave Maria cheia de graça. Concebida sem pecados. Há quanto tempo que não se confessa, filha? Ai, padre, eu nem me lembro. Mas eu pequei muito, padre. Eu pequei muito no pensamento, na palavra e omissão. Estou arrependida, padre. Muito arrependida. E aí, nada? Nada. Não me responde. Eu já liguei mil vezes. E se você mandar uma mensagem? Peraí, eu vou tentar. Ah. Não me違ava. Ai. Eu... 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 Eu...